Nesta segunda-feira aconteceu na Câmara Municipal a audiência pública para debater o orçamento de 2019. O gestor de governo e finanças da Prefeitura apresentou aos vereadores e ao público como a arrecadação será distribuída e transformada em qualidade de vida para a população. O município de Jundiaí vai investir no próximo ano 48% em saúde e educação. Isso é uma demonstração clara que há um esforço no sentido de entregar serviços estruturais de educação de melhor qualidade para a população, principalmente para os nossos alunos e em saúde melhorar os serviços que aqueles pacientes do SUS que são usuários do sistema público de saúde. A saúde foi um dos temas mais debatidos. Questionamentos e sugestões foram apresentadas pelos parlamentares. Para Rafael Antonucci, o cenário apresentado é positivo. Uma notícia importante é o novo equipamento de saúde que será entregue agora no dia 1º de dezembro lá no Vetor Oeste. Um equipamento completo, um hospital 24 horas, que com certeza vai minimizar os problemas de saúde naquela região e toda a cidade sai ganhando com isso. Ed Carlos Vieira ressaltou a necessidade de mais investimentos para que Jundiaí saia na frente quando o assunto é modernização. Você tem muita despesa no município e poucos investimentos. Quer dizer, quanto mais despesa, menos dinheiro para investimento. Então precisa ter mais grana, mais dinheiro para investimento, porque senão a gente não tem uma cidade modernizada. E é justamente esse o objetivo da prefeitura para o próximo ano. Então, a partir de 2019, a gente entra numa outra etapa, que é tentar começar o processo de recuperação da capacidade de investimento do município, que ainda é muito baixa diante dos gastos e despesas correntes que o município estrutura no seu orçamento.